Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje vamos falar sobre lipedema, que é frequentemente confundido com o linfedema. O lipedema é uma doença crônica que atinge, na maioria das vezes, as mulheres, aliás, é muito raro em homens. É uma doença com características genéticas hereditárias, embora não tenha sido identificado o gene específico, em que ocorre uma deposição maior de tecido gorduroso simétrico nos membros inferiores mais frequentemente, mas também nos membros superiores, ocorrendo uma assimetria entre a deposição de gordura no tronco e abdômen com relação aos membros. Então, são aquelas pessoas que têm as pernas muito gordas e têm dificuldade de perder o peso nas pernas, quando fazem dieta, quando fazem exercício, mas essa gordura também traz outros sintomas, sintomas que incomodam bastante. Sintomas como dor nos tecidos moles, tanto ao toque com a sensibilidade maior, mas também uma dor generalizada nas pernas. Muitas vezes, essa dor acaba se confundindo com outras causas de dor, como a doença venosa, como o lipedema. O paciente pode relatar também uma queixa de inchaço. Esse inchaço nas pernas, que não diminui, não consegue controlar, pode estar associado ao lipedema. Facilidade de formar hematomas, equimoses, qualquer pequena pancadinha forma grandes hematomas. Seria uma fragilidade capilar, mas isso também está associado ao lipedema. Normalmente, os sintomas ocorrem após grandes alterações hormonais na mulher. Então, após a puberdade, após a menopausa ou após uma gestação, pode acabar desencadeando a formação e a deposição de gordura do lipedema. Existem outros sintomas que não são tão frequentes, mas que também estão associados. Mas o importante é a gente diferenciar das outras causas de edema de membros inferiores. Então, a insuficiência venosa crônica, veja nosso vídeo sobre a insuficiência venosa crônica. E o linfedema também temos um vídeo mostrando os principais sintomas. Qualquer dúvida, procure o cirurgião vascular. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe.